Ao ouvir esta canção agora, ao ir rezando com ela, vá encontrando Jesus no teu interior. Independentemente do tempo que você tenha se encontrado com Ele, hoje é o dia da tua felicidade. Hoje é o dia deste grande e inesquecível encontro com o amor perfeito. Entrei no meu íntimo, sob tua guia, E o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vim com os olhos do coração, A luz imutável, forte e brilhante, quem conhece a verdade, conhece essa luz. Os olhos do coração, são esses olhos que Jesus quer encontrar de você hoje. É com esses olhos que você reconhecerá o Senhor ressuscitado. O Senhor ressuscitado no teu coração, o Senhor que dentro do teu coração, Mesmo que em meio à escuridão, se levanta e te chama. Oh, eterna verdade, verdadeira caridade, Tu és o meu Deus, por ti suspiro, dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me, então quem eras, Irradiaste sobre mim a tua força, Dando-me o teu amor. Tarde te amei, tarde te amei, tarde te amei, Tarde te amei, Oh, beleza tão antiga e tão nova, Eis que estavas dentro e eu fora, E eu fora. Segurava-me longe de ti as coisas, Que não existiam, Se não mentir, Estavas comigo, E não eu contigo, E não eu contigo, Chamaste e clamaste por mim, E afugentaste minha surdez, Brilhaste e esplandeceste sobre mim, Lançando para longe minha escuridão, Exalaste perfume e respirei, Tocaste-me e ardi por tua paz, Tocaste-me e ardi por tua paz, Tocaste-me e argi por tua paz,